E aí gente, Araneza, é isso aqui. Hoje eu vou falar sobre a complexidade de Ray Tracing, a complexidade computacional. Então vamos supor que você tenha o The Witcher, por exemplo, ou Cyberpunk, e você quer calcular a forma que a luz se propaga de forma retilínea, bate em diversas superfícies, refletindo a luz em várias direções e tentando simular a realidade física da luz em um ambiente, seja qual for, fechado, aberto, não importa, numa floresta, enfim. Tem um paper que fala sobre essa questão, vou deixar no comentário, que fala que, por exemplo, se você definir esse problema com uma coisa chamada Inequalidades Irracionais, que nesse contexto geométrico tem a ver com superfícies que não dão uma refração ou reflexão, que seja linear, bonitinha, fácil de calcular. Se ele der um sistema de Inequalidades Irracionais, lineares, aí é impossível. Ou se, no caso, elas forem racionais, se for um sistema de objetos que seja mais fácil de você representar, aí poderia ser resolvível. E ele mostra que, em vários contextos, segundo eles, seria impossível o Ray Tracing.